salve salve galerinha boa noite a todos bem vindo a mais uma game play hoje também é o pé do 17 aí né estamos iniciando o nosso novo banho e aí ela já já vai começar a croninha de freio arruma os novecentos subs deixa seu like a partir de hoje aí vou usar esse a imagem se bairro aí né para iniciar a live tanta gameplay então vamos lá começar a empreitei de prensa 17 ou no micrub aí é o último episódio aí desse empresário e também tem um novo empresário da uefa champ liga né acho que deve ser o f champ liga alguma coisa aí pensei que é vindo legenda mas tudo bem então vamos lá então deixa seu like primeiramente aí é só não se inscreve galera então vamos lá beleza vamos para o jogo então vamos entrar aqui no tão aqui na tela inicial aqui do pé 17 aqui no micrub liga mais com contratação contrato sei lá o que então vamos lá contra a máquina né micrub liga uns dois joga isso a game play aqui vai ser mais ou menos uns 40 minutos aí galera os 40 minutos de game play aí né tentar ganhar umas duas partidas aí para melhorar a nossa pontuação né vocês podem ver eu tô com 50 mil gp aí né tá difícil formar gp porque estão dando 10 mil gp mais e vou tentar formar um pelo menos uns 60 mil gp aí né já são 30 mil gp nesse empresário da uefa champs liga que vai ter amanhã e fora que é o desafio copo desafio online que vai ter né espera que vem os três aí nem os três jogadores jogadores da cobre desafio online vamos jogar com o time level 3 aqui então galera é modo de visão então vamos lá então uma divisão e nossa só derrota aí na sexta divisão né na sexta divisão aí já piorou as coisas só jogador bom galera só jogador bom no modo simulado na quinta divisão parece na quinta na sexta também né também é tão bom aqui galera no micrubes divisão aqui até que não tá ruim não na sexta divisão pegar a conexão 3 aqui pegar aqui nível semelhante né que nosso time aqui é time de leve 3 então vamos lá galera tenha paciência aí vai demorar um pouquinho para achar conexão conexão 3 qualquer coisa eu ponho em qualquer conexão né tá o a Tá vendo aqui Não pode falar Está recebendo a voz aqui Estragou a gravação A chama partida Vamos ver o time do cara Demorou um pouquinho Não foi tanto demorado O time do cara Irmão Goleiro de Fernandes O cara do mercado Joga nos argentinos São José Yatore Sterling Yabomiang O time do cara é bom Não é o time 3 Se duvidar o nosso é mais top Temos Bentenkin Anamera Esse aqui ta na posição errada né Vou colocar o lavena aqui Olha como ta morto aqui esse cara Vou colocar o nosso zagueiraço aqui de 89 de overall Boa O nosso time level 3 ta bom O Mariana aqui tem um ponto direito O Vitor Olha o Sissoko aqui Sissoko Boa O cara ta com 99 de speed de equipe né galera Até que a zaga dele é boa O time dele em geral é bom né Em geral Aí né Reserva O time dele de reserva Só tem um bom lá O Ismemani O nosso time aqui tem um time Top aqui né Deixa eu colocar o Rutelar né Centravante aqui que ta mais monstro Ta mais entrosado aqui É Minha atacante boa Vamos lá então Vamos ver se ele ganha uma aí Tem um Shakira ainda de reserva né Tem um Shakira aqui O Mariana aqui ta monstro aqui né O Sérgio Roberto aqui de volante Pra poder usar a vaga aí Tem um bom Mas que amor né Tem um negócio do Lerato aí Tem um negócio do Lerato aí Mal do Bet Ácidos básicos Química Física O SPB É sempre um prazer O grande Milton Leite Vamos lá então Ganhar esse aqui Alô meus amigos Um grande abraço a todos Hoje sem dúvida Teremos um jogaço aqui Estamos só esperando Que as equipes entrem em campo Que deve acontecer Na frente lá Sobrou pra ele aqui Uh Quais sobrou aqui pra mim Olha lá Mariana São três aqui Boa Mariana Vem coisa boa por aí Tocou pro Sérgio A Herreira Não dominou a bola Nossa senhora Nossa Puta que caramba Que jogada na esquerda Juntelar Herreira Gostei 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 dessa bola Enfiada por baixo Quais hein O cara que jogou Que pode ficar legal O time tá entrosado ainda O time do cara tá mais rápido Que o nosso Caramba Boa Goretta Agora ele tá catando demais Nosso time Esse Ele Era titular do time 95 Como eu tirei Olha só Olha só O cara perdeu a bola Já mano Lá lá embaixo Lá passou Lamela Lamela Recebe um bom passe Por trás da defesa Olha a chuta No estampo aqui O rei Ele defendeu o estampo Primeiro chute aí Bazar Foi aqui Vai tocar muito olhar Nossa Se passa Uh Espirrou aqui Gessé Ele tira a bola De qualquer maneira Dali Zagueiraço Se socou aí Estrela nosso time Aí né Vai servir E vai ser titular Do time 95 Ele é muito bom Nossa Tá lá na área Boa Goretta Atirou lá Tocou lá pro cara Boa Fez o lançamento Pra frente Nossa Rutelar cara Lançou a bola na frente Nossa Muito forte Zagueira Ele ficou com a bola Olha que lançamento Ele fez Que bolaça Caraca Que estranho Que joga ainda mais mano Boa Mariana Nossa senhora Chutou Que beleza Boa Alturei aí Gigantão Ele Forte Tá Ele foi firme Não é defender a bola Mas você sabe Como é que é o futebol Né Aquela coisa De quem não faz prova Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time Não tá querendo aprender Boa Lamella 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 Ah Espirrou Cara Lava ela pela lateral Nossa Boa Essa ele tentou mandar lá pra frente Rontelar Abriu tudo Na direita Tá lá Rontelar Tá lá galera Dois chutes E um gol Já se acabeceu e sobrou a bola pro Rontelar Para e ele saiu pro abraço O Corinthians Mexeu no placar 1 a 0 Placar tá a favor É meu time aqui Mariana aqui não precisa acompanhar lá o gol Olha lá goleiro Boa Tomovic Fecha Cobertura e defendeu bem Fica lá Tomovic Nossa senhora Vai chutar Chutou 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 Uh Valeu a tentativa Lá tore Fazendo diferença do time dele O Telar Ele é bom de cabeça Ele estava entrosado Ficou na frente do gol Chutou, passou lá Para o lado dele Um passe desse mereceu o gol A conclusão é que não foi boa O Telar, o Telar Sobrou de cabeça Boa, boa Sobrou Passou aqui, vai cruzar a bola Nossa, bateu na cola do Telar E dá um troca, nem era para ele O cara quase me deu um gol aqui Os caras dele já passam lá na frente Boa, Mariana Esse herreiro também, eu te contar Não joga nada, né Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais para finalizar Gostei, gostei Dessa bola enfiada por baixo GC A GC demorou muito O Telar, bateu, bateu Nossa Senhora Vai ser o gol Não, não, não sei não Já saiu Fazer mais um, né Ah, a bola passou na frente do Lamela Quase sobrou Boa, agora Mete o pé daí Não vai brincar não Se a bola tivesse passado Seria uma grande chance Olha, a tentativa era boa, né O passe é que foi errado pelo meio Roberto Ah, o Telar vai buscar a bola, mano Erreira Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Passou Lamela Lamela Olha o Lamela lá Nossa, bateu na trave Opa Que beleza Quase saiu Um gol de placa Ah, não Não sei de que eu errei esse gol Pra mim era gol Não é do Mariana Mariana é muito baixinho, né O lateral é muito baixinho Pronto Ficou o cara lá Ah, fez o gol Ninguém fez o gol O geral é de trás É como é fácil não ter gol É no super 17 O ganheiro não foi bom Perdi o gol O cara empatou Acho que é bom você não perder o gol, né Ter chance E mandar ver lá fazendo o gol Espera Espera Esperar aí né galera, correu o tempo aí, tem que apertar o start né Não sei se eu coloco o BTQ, Norente, temos o Norente aí de centroavante aí, BTQ tá melhor que o Norente O Vitor, também tá frechinha pra baixo né, Tonena e Shakira, Shakira tá bom hein E começa a segunda etapa Tá tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas Boa, boa Não é do Mariano, esse tipo de bola, boa Ah, o Vitor não foi cara, não correu mano Ó cara ó, tranquilidade Ó, difícil pegar a bola do Salah hein, caramba mano Olha só Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal Maravilhosa defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Pegou em cheio de voleio Ah, boa tentativa do cara hein Foi uma boa finalização, não entrou por pouco Ah, mas pera lá, que pretensão né, tava longe demais cara Ele não tem um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa Que chutaço Nossa senhora Agora catou Tô de primeira essa Deixa eu rosto Nossa Boa goleiro, monstro Minha zaga é muito ruim essa rádio aqui O Telar, tá lá Ah, o Telar O meu com o olho, passou A bola Raspando a trave Tanto lá, tanto aqui É perigoso Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver no encanto Ixi, o Mariano perdeu a bola de cabeça aqui Ele caiu aí Sensacional o passe Vem coisa boa por aí O ataque dele é muito rápido O ataque dele é muito rápido Foi um presentaço pra eles Difícil nem ganhar né Olha só o que o cara fez aqui mano O time topou demais a bola Mas não apareceu ninguém Pra tentar chutar no gol Mandou de longe pra área Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Um passe Raspareirinho Beleza Olha aí Uma grande chance agora Mandou a bomba Nossa Tá lá Bolaço E quem é o Paidão Herrera? Herrera aí Tá no ângulo Tá lá galera Que golaço Fizem o Murinho Agora ele Tocando pra trás De boa Entrou Chagira aí Bom Tocando pra ele acabar Aqui né Isso tá aí Isso tá aí Dá uma batida Com a chinha Tá lá Continuando Em Brasileiro Eles conseguiram Um gol De vantagem Aí é do goleiro O goleiro Ficou aqui na saudade Ah essa bola passa Passa lá em cima já O time dele aqui é rápido Ah não Não mano Caralho É no corpo Aqui Cara Fez o passe Por entre os zagueiros Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Empatou Uh Empatou Tira 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 Boa Boa Ruta Lá Ruta Não vai ganhar na corrida Ó Corajoso Cara Não deu sorte Com essa bola Foi completamente Torta Nota 10 Pra ideia Zero Pra execução O cara é muito rápido Olha lá Gostei Gostei Dessa bola Enfiada Nossa Minha zaga Não acompanha O ataque dele O ataque dele É muito bom Tem mais É de ficar bravo Consigo mesmo Não pode perder Um lance Desse Uma chance Dessa Parece que foi mexido Aqui na configuração Do jogo Vou colocar a configuração No controle Aqui Semi Automática E consistência Beleza Certinho Ah não Tô aqui Muito fraco Deu certo E se toca a bola Pra um lado Vai pro outro Ó O cara Foi a bola Imadura Mano Foi falta E o juiz Está confirmando Não deixou o negócio Sozinho não Ah Deixou o negócio Sozinho E o cara Faz gol Lá Se não é o goleiro Foi o saco Ficou frágil Aqui Voltou muito Voltou pra ajudar A defesa Essa disposição De marcar Atacar Cercar Cruzar Pensar É fundamental Pro jogador Moderno Pra ele tentar Ser mais versátil Mais completo Colocou a bola Na frente Que bolaça Boa GSC Chacri Voltou Nossa senhora Tá raspando a trave Cada hora que ele manda Todos os zagueiros pra frente E deixa o meio De campo Aberto Já tá buscando Buscou um empate Igual ele fez no primeiro tempo Buscou um empate Né galera Nossa Se negando Se ganha todos Em cabeça Jogou a bola Lá pela ponta Esse zagueiro Quem vai acompanhar Lá vem a batida Boa Ela foi rasteirinha No cantinho O goleiro Não ia chegar nela Não Foi dali mesmo Lá pra dentro Da área perigosa Sensacional O passe Vem coisa boa Por aí Opa Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá cumprido demais Gostei Gostei dessa bola Enfiada por baixo Rontelar Nenhuma dificuldade Para o goleiro Acabou Acabou Esse cara Que não ganha nenhuma De corpo Muito bem A defesa agora Ele apareceu No momento exato Acabou Isso aí Fim de jogo Que sufoco E empatou Né Mas mesmo assim Garantiram a diferença De um gol Encerrada A partir do que você gostaria De destacar Mauro A questão agora É saber se dá Para administrar Esse baita Resultado fora de casa Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora Para agradecer Aqui ao Mauro Betting Que me ajudou Muito Durante esta partida Obrigado Mauro Não foi chute Aí né Primeiro chute Ganhou a Torre Grande jogador Monstro Só lá Aí ó Jogador Egito Aí ó Joga demais A chance dele De fazer gol Né É o Namela Aí que jogou Muito também No time Para ter feito gol Bateu Meio Para fora Da trave Né Na rede O Alba M. Angt Que fez o gol De cabeça De empate Aí ó Fez o gol De cabeça De empate Né É ruim de cabeça Mas fez o gol Aí né Agora aí Marcos Alonso Sobrou para ele Mandou o pé Vai para o gol Aí ó Nossa Vai para o gol Era gol Agora Rutelar Rutelar de cabeça Lá ó Bola um efeito Bonito Aí do Gessé né Quase saiu Segundo Aí do Rutelar Ó que efeito Aí ó A Herrera Agora A Herrera Vai fazer o gol Puxa a dívida Para trás A Herrera Bateu de primeira A Herrera Mônica Coruja Dorme Ele pediu a bola E mandou Três dedos Não O Rutelar Foi o nome do jogo Mas a Herrera Catou demais Riccardo Peneira Subiu de overall Tava 78 Pratinha ele Vamos para 565 De ponto Tá melhorando aí Nossa pontuação Bom Primeira vitória Aí Um empate Três derrotas Tem ganh essas Todas aqui Poder Continuar aí Na primeira divisão Subir né Empresário Aí De uma estrela É ruim Vamos renovar Depois Então é isso aí Fiz uma gameplay De uns 20 minutos Espero que vocês gostem Deixa seu like Se inscreve A partir da manhã Vamos aí Reiniciar uma live De pé 17 Vamos trazer aí Empresário De amanhã Acho que deve ser O EFA Champions League Se não for Pode ser Usa legenda Prefiro Usa legenda Então muito obrigado E muito obrigado A todos Que for Deixar suas Visita E seu like Até a próxima Gameplay Falou Galera Tchau 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 Tchau